A CIDADE NO BRASIL 1. Vida e justa da festa Mas mesmo assim Eu vi Pra sempre Eu vi E é difícil Eu me via encontrei Uma santa e não vim Uma posta que despeguei Só que hoje em dia Eu vou te sentir Eu vou te dar uma Eu tô aqui e não vim Eu tô aqui e não vim Eu não vim Eu só sei É a voz Vamos lá, aí, ó Vamos tentar achar isso aqui bonito É o seguinte Ascente o celular, ative o celular, caia Certo esquerdo, toma aí Vamos aí, vamos levantar, se quiser abaixar isso aí Certo esquerdo, toma aí, vamos levantar, deixa eu subir Celular, vamos aí, caia Isso aí, isso aqui, caia Isso, caralho, cara Isso aí Isso aí Todo mundo com a gente agora, hein É o seguinte Eu vou falar uma parada, vocês continuam Têm que seguir Vocês Tá vindo Vocês Vocês mais forte Quê vão? òs por enquanto Às vezes Têm o Não E eu vi que assim, que assim Eu disse que eu queria encontrar uma saída E uma constante experiência cozinha E a alma do mar e a vida final E uma razão que me derrói E a vida de um sonho Fenônel Fechou ali pro caralho! Novoa ai! Esses daqui pessoal achavam a saída Por essa armadilha O Deus me suportou E não mais me sinta Se o mundo vai acabar Isso, olha que vai daí Vamos pegar, forte E é sempre Pra sempre NTV POD Arabia O Há que acontece O Sun in the Out Press respectively No tomando No tomando No tomando No tomando No tomando Oh, 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 oh Paz a dimensions Oh, 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 oh O que você quer dizer? Você quer dizer? Você quer dizer? Eu quero dizer!